Olha quem chegou! Eu, eu mesmo, Josi Luiz, e sejam muito bem-vindos ao canal. Gente, o vídeo de hoje é pra dar uma satisfação a vocês aí, porque eu fiquei sumida do canal, e também contar algumas coisinhas aqui, tá? Então vamos ao vídeo. Bom, gente, então vamos lá. Esse ano eu resolvi tirar uma licença do meu trabalho, na verdade uma licença sem vencimento, porque eu achei que o trabalho estava me desgastando demais, eu estava muito cansada, eu queria cuidar da saúde, cuidar da casa, sabe? Eu tinha outras prioridades, e também investi o meu tempo maior na minha vida como maquiadora, tanto pra me estudar mais, quanto pra mim trabalhar. Então eu resolvi tirar essa licença, que ela começou a valer a partir de fevereiro, tá? Janeiro eu estava de férias. Só que como eu vim de uma carga assim de trabalho, assim, direto, 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 aquela responsabilidade, de pagar a casa, pagar a curso, pagar a habilitação, pagar isso, pagar aquilo. Então eu estava com aquele foco de pagar isso, pagar aquilo, comprar coisa, investe no canal. Então eu vinha, já estou há alguns anos, assim, nessa batida, nesse corre-corre. Então, assim, aquela responsabilidade, aquela coisa em cima de você, sabe? E aí quando foi janeiro que eu comecei a pensar se eu realmente tiraria licença, se eu não tiraria, o que eu fazia da vida, porque aí eu fico sem essa renda, que é do meu trabalho, né? Que é a minha renda principal. E aí eu fiquei com muita neuda, sabe? Aquela coisa toda. E por fim eu resolvi tirar realmente a licença. E aí, depois disso, parece que aquela carga toda que eu estava, do estresse, do corre-corre, da responsabilidade, parece que aquilo tudo se tornou em doenças. E aí minha gastrite, assim, em janeiro já, quando eu decidi, antes de eu decidir, eu já não estava muito legal. Mas depois eu comecei a sentir a gastrite atacada, muita dor no estômago, e sinusite atacada também, e era muita dor de cabeça, era muito mal-estar. E eu falei, bom, preciso cuidar da minha saúde, como eu faço check-up, todo janeiro eu faço check-up, mas esse ano, janeiro foi muito corrido. Então eu acabei não fazendo check-up na minha saúde, deixando pra fevereiro. Falei, bom, em fevereiro eu faço. E quando foi fevereiro, eu comecei a ficar muito ruim. E de 6 a 6 meses, eu tomo remédio pra verme. Porque vira e mexe qualquer coisa que eu como, assim, às vezes a gente baixa esse suco verde com couve, então isso já me ataca. Eu comi alface direto, então eu já começo a sentir aquele docinho que você sente na garganta, uma certa coceirinha, aquela coisa ruim. Eu tenho uma facilidade maior. Então eu sempre tomo remédio, de 2011 pra cá, na verdade. Foi quando eu fui no médico, ele me passou um remédio, e eu comecei a fazer o uso de 6 a 6 meses. Às vezes eu passo um pouquinho porque a gente esquece. Às vezes eu tomo só uma vez por ano porque você acaba esquecendo. Aí, beleza, então eu comecei a sentir esse mal-estar também. Eu falei, meu Deus, tô com tudo atacado aqui, né? E isso começou em janeiro, gente. E fevereiro só foi aumentando, aumentando, aumentando. Eu não consegui nem dormir direito na madrugada. E a gente tava com uma campanha aí, os 30 a cada Josi, né? Os 30 mil coraçõezinhos. E Josi, todo dia, que foi do dia 15 de janeiro, iria até 15 de fevereiro. E aí eu até liberei uns dois vídeos que não tava na programação pra me liberar, mas é porque eu tinha eles gravaram e eu acabei liberando. Pra, desculpa, pra poder ter vídeo no canal e não ficar, não deixar vocês assim em falta, né? Só que eu tava ficando muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. Eu tava gravando, gente, vídeos de várias coisas. Qualquer coisa eu vou até colocar uns takes aqui pra vocês verem. Eu, de janeiro pra cá, eu comecei a controlar demais a minha alimentação. Eu entrei no projeto da dieta, uma vida mais saudável. Então eu comecei a gravar também pra vocês. Esses vídeos iriam entrar nesses 30 dias. Eu comecei a gravar também... Eu fiz uma arrumação aqui no meu guarda-roupa e eu gravei pra vocês, pra que esse vídeo fosse pro ar. E aí tem o projeto Sansão, que na verdade o projeto Sansão eu ainda vou liberar pra vocês a segunda parte, tá? Que é o que eu fiz depois que eu gravei o primeiro vídeo e o que eu continuei fazendo. Só que nisso eu comecei a passar tão mal, tão mal, tão mal, que eu não tava dando conta de editar os vídeos. Bom, gente, aí eu comecei a passar muito mal. Eu vou simplificar aqui pra não entrar muito em detalhe. E aí eu acabei me automedicando em casa, porque, tipo assim, já sei, ah, gastrite, eu tomo o meprazol. Ah, sinusite, eu tenho que tomar outros remédios. Mas com a minha gastrite atacada, eu não posso tomar outros remédios. Eu tenho que primeiro tratar ela. E nisso eu fui tratando com couve. Então, como eu já tava com aquela sensação da verme, então isso foi piorando e eu falei, eu preciso tomar um remédio de verme. Por fim, tomei remédio de verme, tomei um que eu tinha aqui em casa, que era dose única, e eu não senti melhora. Dois dias depois eu comprei o Anitta, que foi um remédio que o médico me passou. Eu tomei ele pela primeira vez em 2011 e ele me fez muito mal. Mas mesmo assim, às vezes eu tomava um, dois no máximo, só. Eu não tomava mais os seis, porque quando o médico me passou, eu tomei os seis comprimidos, né, de 12 em 12 horas, se eu não me engano. E eu fiquei péssima com aquilo. E beleza, mas como eu já tinha passado muito tempo, eu falei, cara, eu tô numa fase que eu acho que eu vou ter que tomar ele. E o médico que eu tinha marcado não chegava, nada chegava, nada chegava. E aí, por fim, eu fiquei muito ruim. Depois que eu tomei o Anitta, eu piorei demais. Eu já tava me alimentando com dificuldade. E depois do Anitta, eu comecei a ter mais dificuldade ainda pra me alimentar. E sem contar que começou a me dar uma diarreia do inferno, uma coisa assim do maligno mesmo. E eu já estava, só que ela só piorou. E aí, muito enjoo, muita dor no estômago, muita dor, muita fraqueza. Eu comecei a ter fraqueza, eu comecei a ficar desidratada. E aí, eu fui pra emergência. Fui pra emergência, só que eu não tava sentindo, assim, ah, vou pra emergência que vai dar tudo certo. Eu não tava sentindo isso. E eu nem queria ir ao médico, pra ser sincera. E aí, no dia que eu fui, o médico foi super atencioso. Eu fiz exame de sangue, fiz tomografia lá. Fiz tudo pra ver se tinha alguma coisa mais grave e tal. E apertou minha barriga daqui, dali. E eu acho que ele chegou à conclusão, assim, ah, deve ser verme mesmo. Tipo, né? Só que eu já tinha tomado os remédios e eu falei pra ele. E aí, o que que acontece? Ele me passou mais três remédios, que no caso, um era lactobacilos vivos, o outro era pra dor e o outro era pra verme. Que, na verdade, eu não sabia. E aí, fiquei lá no soro, tomei medicação na veia. E aí, depois, quando me liberou e eu vim pra casa, eu era pra começar a tomar os medicamentos que ele me passou. Só que eu sou meia cabreira com o medicamento. E como eu tava com muita dor, eu tô olhando aqui pro celular, porque, meu, eu tô com pouco espaço aqui no celular, tá, gente? Então, eu tô olhando toda hora pra ver se não acabou. E aí, eu falei assim, bom, ele mandou eu tomar dois de vez. Eu falei, sabe, uma coisa eu vou tomar um só, porque minha gastrite, senão isso aqui vai me matar. E aí, tomei um. Gente, quando eu tomei um, ok, beleza, aquela dor, aquele mal-estar. Quando foi na madrugada, já acordei colocando tudo pra fora. E aí, depois disso, nada, eu não conseguia parar nada no estômago. Eu bebi uma água, mas assim, minha língua, meu esôfago, né? E o estômago era aquilo queimado. Você sentia a sensação que tudo tinha queimado, assim, dentro de mim. Minha língua tava com uma crosta branca, assim, e tudo que eu tentava comer, assim, aquilo queimado. Você sentia mesmo que minha língua tava toda queimada. E, às vezes, o máximo que eu conseguia segurar a comida eram uns 15 minutos, no máximo meia hora estourando. E era um pouquinho, tá, gente? Que eu quase não conseguia colocar, comer. E aí, eu colocava tudo pra fora. E foi uma coisa péssima. E nisso, eu comecei a desidratar. Fiquei muito desidratada. Eu vou criar a coragem de colocar a foto aqui que eu tirei pra mandar pra minha irmã e pra minha sobrinha. Eu fiquei péssima, gente. Fiquei péssima. E aí, nisso, eu só fui piorando, piorando, piorando e com muita dificuldade pra conseguir comer qualquer coisa. Eu pegava, assim, um pouquinho de comida, assim, e tinha que ser tunago e sal, o tempero me fazia mal. Tudo me fazia mal. E eu pegava meio garfinho, assim, pra tentar comer. E, às vezes, eu tava na terceira garfada desse meio garfinho, que daria um garfinho e meio de comida, eu já colocava tudo pra fora. Bom, gente, eu fiquei bem ruim. Eu comecei a perder minhas forças, entendeu? Eu só, eu mal conseguia levantar pra ir ao banheiro. E nisso, segurando, assim, nas paredes, eu já não conseguia levantar pra fazer uma comida pra mim ou tirar da panela uma comida pra mim. Meu esposo tinha que me dar as coisas no máximo que eu conseguia pegar numa água e olhe lá. E aí, nisso, eu fui começando a perder a minha voz também. Eu já não tinha força. Na verdade, eu não tava perdendo a voz. Eu não tinha força pra falar. Então, minha voz saía muito baixinha, tipo assim, me dá um copo de água, coisa assim, com muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. Tipo, isso foi, assim, coisa de menos de 24 horas depois que eu tomei o outro remédio que o médico passou. Tipo assim, eu piorei assim, ó, sabe? Só que, o que que acontece? Meu organismo já estava debilitado, porque eu já tava vindo passando mal, já tinha alguns dias. Por mais que eu tava com uma alimentação super equilibrada, tava me alimentando bem nesse período e tal, mas mesmo assim o corpo vai se debilitando, né? E aí, o que que acontece, gente? E aí, eu tava muito, muito fraca mesmo. E eu já não tava sabendo mais o que fazer. Minha esposa falou assim, vou te levar no médico. E eu ficava pensando assim, se eu for pro médico agora, eles vão me internar. E vai que eles me deem outro remédio errado. Aí eu vou morrer de vez. Eu falei, eu prefiro ficar em casa e seja o que Deus quiser. E realmente, gente, a situação que eu tava, eu precisava ir ao médico pra ficar no soro. Eu, com certeza, ficaria internada. E aí, nisso, a única coisa que eu lembrei foi de ligar pro irmão meu e pedir oração. Porque antes de acontecer tudo isso, eu sentia que eu precisava orar, que eu precisava orar. Eu tava sentindo. E eu não tava muito dando atenção ao que Deus tava falando comigo. E aí, depois que eu comecei a ficar doente, é tipo assim, alguém precisava orar por mim. Eu senti isso, que alguém precisava orar por mim. Aí, quando foi nesse momento, eu peguei meu celular, eu tava deitando no sofá. Aí, eu comecei a ficar no sofá direto. No sofá ali na sala direto. Só liguei pro meu irmão e pedi pra ele orar por mim. Logo quando ele ouviu minha voz, ele já perguntou assim, o que que aconteceu? Falei assim, tô passando muito mal. Faz uma oração por mim? Aí, ele fez uma oração por mim e eu falei, obrigada. Eu vou desligar porque eu não aguento falar. E aí, desliguei e continuei deitada no sofá. Quando foi uma hora que ele tinha orado por mim, eu tive uma pequena melhora, uma coisa bem pequenininha, meio que você sente assim, eita, parece que eu tô começando a melhorar. E aí, nisso, eu tive uma luz. Eu falei assim, gente, o que que tá me fazendo mal? Porque até então, gente, eu não tinha notado que o que tava me fazendo mal era os remédios, tá? Eu tô explicando tudo pra vocês e vocês já sacaram o que foi a mistura dos remédios. Só que, antes dessa oração, eu não fazia ideia. Eu não sabia o que tava me fazendo mal. Eu só orava a Deus e falava assim, Senhor, o que que tá acontecendo? E eu não sentia que eu iria morrer, mas a situação que eu estava, com certeza, ia acabar em morte. Mas, no meu coração, eu falava assim, Senhor, o Senhor tem toda a promessa na minha vida, eu não acredito que eu vou morrer assim. E aí, o que que acontece? É nisso, que depois que ele orou, que aí Deus me deu aquela luz e eu falei, cara, foi a mistura dos remédios e principalmente o Anitta, porque o Anitta já havia me feito mal. Mas, dessa vez, parece que o meu corpo, sei lá, ele fez uma... Ele estourou dentro de mim, sei lá, que inferno ele fez dentro de mim. E eu fiquei muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. E nisso que eu entendi que era ele, eu falei assim, bom, ele vai passar o efeito, em poucos dias, e ele tá passando o efeito. E eu comecei a forçar, tentar beber alguma coisa, comer alguma coisa, eu falava pro meu esposo, compra melão, compra não sei o que. E eu tentava comer, gente, quando eu colocava um pedacinho na boca, já embrulhava, já ia vir tudo pra fora. Água de coco, qual água de coco eu posso tomar? E tentar beber água de coco, era a mesma coisa. Aí, até que meu esposo recebeu uma ligação e tinha que sair, eu não podia ficar em casa sozinha. Meu irmão, que mora aqui, ia trabalhar. E aí, ligou pra esse meu irmão, meu irmão subiu, veio pra cá e trouxe boldo com ele, gente, por incrível que pareça. E aí, ele fez um boldo pra mim. E aí, eu tomei. Quando eu tomei o boldo, o primeiro boldo que ele fez, aquilo me refrescou toda por dentro, sabe? E eu senti, assim, como que aquela refrescância toda em tudo, no estômago e tal. Eu falei, caramba, acho que o boldo me fez bem. Tipo, gente, depois daí eu comecei a comer três colherinhas de comida, sabe? Era arroz, um pouquinho de frango, e tentava colocar um legumezinho junto, e aí eu comecei a comer aos pouquinhos e boldo, 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 o tempo todo boldo, 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 porque eu não conseguia tomar o meu presóculo, colocava pra fora. Nenhum remédio que eu tentasse beber, eu conseguia, parava no meu estômago. Tudo eu colocava pra fora. E a única coisa que parou no meu estômago foi o boldo. E depois do boldo, eu comecei a me alimentar, me alimentar, e aí nisso foi pra me recuperar. Eu estava muito fraca, muito debilitada, e aí o que que acontece? Eu comecei a sentir aquela sede, aquela sede, uma vontade louca de comer doce, e quando você fica mega desidratada, o seu corpo dá essa vontade. E aí eu pesquisava tudo no Google, pra saber direitinho os sintomas e tal. Conclusão, gente, e aí eu estou me recuperando, graças a Deus, eu já estou muito bem, muito bem. A única coisa que está me afetando é o cansaço, eu ainda sinto muito cansaço, mas eu já estou com o médio marcado, o exame marcado, pra ver se a anemia, se está legal, ou se eu fiquei anêmica por causa disso, entendeu? Pra ver se está tudo bem. E aí, por causa disso, eu acabei sumindo aqui do canal. Quando eu comecei a melhorar, eu comecei a responder os meus comentários, tá? Eu não consegui, gente, eu não conseguia fazer publicação nenhuma, pra explicar pra vocês o que estava acontecendo. Eu não tinha força pra isso, eu ficava o tempo todo deitada. Uma semana da minha vida passou sem eu sentir, porque eu ficava deitada ali no sofá, pegava no sono, levantava pra ir ao banheiro, deitava ali de novo, pegava no sono, comia alguma coisa, e foi assim. Durante uma semana eu não senti, tanto que minha esposa falou, ah, hoje é teatral, eu falei, o quê? Tipo assim, a semana fez isso, que eu não senti que a semana tinha passado, porque eu fiquei, o tempo, durante uma semana eu fiquei muito ruim. Bom, gente, não sei se vocês conseguem reparar, mas minha pele tá mega oleosa. Eu tô com essa toalhinha aqui, que é a toalhinha que eu limpo o pincel e tal, e aí eu tô, ela tá assim, porque eu tô toda hora apertando aqui no meu rosto, aí a maquiagem vai saindo, né? Pra tirar um pouco da oleosidade, esse processo todo que eu passei, e assim que eu comecei a me recuperar, ah, comecei a comer certas coisas que eu geralmente eu não como, pra me sentir mais forte, aquela coisa toda, né? E aí, gente, me gerou muita oleosidade na minha pele, muita oleosidade mesmo, e agora eu tô nessa luta pra diminuir isso. Só que no meu caso, a diminuição dessa oleosidade é minha alimentação. Eu continuo usando o sabonete que a dermatologista passou, mas não tá funcionando, porque eu intercalo com o outro, né? Agora eu tô só no que ela passou, mas não tá funcionando, porque tá de dentro pra fora. Então eu preciso tratar de dentro pra fora, só com a alimentação que eu vou resolver isso aqui. Aí toda hora eu venho aqui, aperto aqui pra tirar um pouco da oleosidade aí, pra não ficar tão chato no vídeo. Uma outra questão que eu queria falar com vocês é sobre o meu cabelo. Eu até pensei muito se eu gravaria esse vídeo, que eu acho que é uma exposição muito grande. Eu sempre tô me expondo, né? De alguma forma. Mas tem coisas que são demais, e as pessoas acham assim, ai, que vibe negativa e tal. E eu não queria isso. Então eu pensei muito, só que vocês vão me ver nos vídeos falando que o meu cabelo tá mega detonado, tá caindo demais, tá quebrando demais, e aí vocês vão falar, ah, já deve ser um monte de porcaria que você coloca no cabelo, e tal, papai. E não é. Foi tudo por causa desse processo todo que eu passei. Então meu cabelo começou a enfraquecer, 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 enfraquecer. E pra mim recuperar ele também é de dentro pra fora, tá? Então é só pra vocês estarem cientes aí, tá? Então o fator cabelo foi um dos fatos que me fizeram gravar esse vídeo aqui pra estar explicando. Porque um dos vídeos principais aqui é sobre cabelo, né? Então eu sempre comento, ah, não tá legal, não tá isso, não tá aquilo. Então é bacana vocês saberem por que que não tá legal, tá? Nosso projeto Sansão continua, eu tenho vídeo gravado, vou tentar liberar aí pra vocês, tá bom? Bom, de repente a gente não vai ter vídeo assim toda quarta e sábado, porque eu ainda não tô muito legal, tá? Eu ainda tô com muito cansaço, às vezes eu tô louca pra gravar, já escrevi vários vídeos aqui pra mim poder gravar com vocês, só que tipo assim, eu sinto muito cansaço. E aí eu tô fazendo uma coisa, fico muito cansada, aí tem que sentar. Às vezes eu tô falando no telefone aquele cansaço todo, aí tem que descansar. Então pra gravar um vídeo é meio complicado, tá? Então, de repente eu não consigo, porque aí eu tenho que gravar, depois editar. Eu tô gravando esse vídeo no domingo, hoje que eu consegui fazer maquiagem, já tem 30 dias, que eu não sei nem o que é colocar uma maquiagem nesse rostinho, tá? Eu liberei uma foto esses dias, mas essa foto é uma foto antiga. Então, só pra ter alguma coisa assim na rede social, porque eu realmente fiquei muito afastada, tá? E hoje que eu coloquei, hoje eu tô até sentindo a diferença da minha pele. Então, hoje que eu consegui fazer isso, hoje que eu consegui escovar meu cabelo, esse tempo todo eu tô usando o cabelo só eu lavo, dou uma hidrataçãozinha, passo condicionador, deixo ele secar e faço coque. Eu tava usando assim direto, esse um mês, gente, eu usei assim direto. Soltei o cabelo duas vezes, que foi as vezes que eu precisei ir pra médico, que eu precisei sair, e aí eu molhei ele, né, penteei e usei ele meio que cacheado, tá? Então, foi só, é, só foi essas vezes. Fora isso, eu não fiz escova. Então, hoje que eu consegui fazer uma escova, e aí hoje eu falei assim, vou tentar fazer uma maquiagem pra gravar. Porque, gente, realmente o cansaço tá assim, acabando comigo. Eu acredito que o cansaço é por causa disso. Até você se recuperar, né, até eu me recuperar, vai demorar um pouquinho. Então é isso, gente, não vou me alongar mais no vídeo, tá bom? Peço que orem por mim, porque tem época que o negócio fica meio estreito, mas Deus já tá dando a vitória. E, ó, coloquei aparelho na parte de baixo do dente, e na verdade eu coloquei aparelho, eu já não estava muito legal, e sentindo muita dor, eu fiquei com muita dor durante uns 10 a 11 dias, e aí também, antes de eu cair muito ruim, eu não tava conseguindo mastigar direito os alimentos. Então, gente, tipo assim, veio tudo de vez, né, veio tudo de vez, só o sangue do cordeiro. Bom, gente, então é isso, já falei demais, né, mas pelo menos eu expliquei tudo direitinho pra vocês, tá? Deixa o like de vocês, se não é inscrito no canal, se inscreva pra você não perder nadinha, e receber os nossos conteúdos em primeira mão, e sem contar que a gente tá na nossa corrida aí pros 30 mil coraçõezinhos, né, gente? Então é isso, gente, ó, um beijo enorme, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Ah, e em breve a gente volta aí com a nossa programação normal no canal, tá? E aí